E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo, para quem não me conhece, meu nome é Hinaldo Santos, eu estou aqui hoje mostrando essa linda paisagem aqui, estou por aqui, para quem conhece aqui, chama-se eu conheço por Chique Chique, que serve para animais, comer, estou aqui nesse ambiente aqui, show de bola aqui, mas aí já estou aí parabenizando aí, não só da plataforma YouTube, mas mundialmente parabenizando ao dia de todos os pais, meus parabéns aí a todos, esse é mais um vídeo aí para estar te dando os parabéns a cada um de vocês, viu, pois é, e também compartilhando essas lindas paisagens aqui, isso é o nosso Nordeste, isso é o nosso Paraíba, viu, é, estou sempre aí, mostrando lindas paisagens assim, então, mas você hoje, se tiver seu pai, se tivesse seu pai hoje, muitos não tem, né, assim como eu, com certeza, queria estar em um ambiente, talvez, como esse, né, você que é do Nordeste, Norte, Nordeste, você que nasceu criado na agricultura, juntamente com seu pai, fazendo tudo, animais, cultivando tudo, né, tem assim um lar como esse, com certeza você ia querer estar aqui com seu pai, fazendo aquela pescaria, fazendo um fogo em um ambiente como esse aqui, ó, assando aquele peixe, né, com certeza, você que tem seu pai, sim, com certeza, se estiver longe dele, você vai ter ansiedade para fazer isso, e você que não tem, com certeza é só recordações, infelizmente, entendeu, mas, eu acho que aqueles que tem, com certeza, queria estar em um ambiente como esse aqui, né, olhando lindas paisagens como essa, pescando aquele, aquele peixezinho, né, assando, e dando aquelas ideias, em dia, né, batendo aquele papo, isso é um dos melhores presentes, com certeza, seu pai, seu avô, ia ficar feliz, porque você, às vezes, assim, chega o dia dos pais, com certeza, muitos dizem, ah, eu não comprei o presente, não tive tempo, não tive condições, mas saiba você, que você estando, tendo um ambiente como esse, que possa pescar no seu sítio, na sua chácara, ou se for de amigos, você também pode dar aquele presente, que, com certeza, seu pai, ou seu avô, ele vai se sentir muito feliz, e vai guardar como recordações, tanto você, como ele, porque, vai passar o dia inteiro, se quiser passar o dia inteiro, só, pescando, e assando aquele peixinho, é, e conversando, né, lembrando, do passado, quando você era criança, que, os pais gostam muito de relembrar, a educação dos filhos, desde pequeno, como você foi instruído, então, hoje é um dia para você, e seu pai, refletir, então, um ambiente como esse, você, olhando, lindas paisagens, com certeza, né, nós, que nascemos, criamos, aqui no Nordeste, todos gostam de lindas paisagens, como essa, gostam de exufruir, tudo isso, eu vou até aqui, mais na frente, mostrar também, aqui, como é a nossa região, aqui, da nossa Paraíba, nossa Campina Grande, viu, chegar mais próximo lá, olha aí, gente, dando continuidade aqui, ó, essa parte de baixo aqui, maravilha, ó, e essa, essa aqui, é onde eu falei em outro vídeo, que futuramente, vai ser condomínio aqui, viu, tem aquele açude ali, ó, esse terreno aqui, já, anos atrás, e foi demarcado, hoje, estou mais próximo aqui, ó, ali, bem próximo aqui, que aqui é a criação de, de gado, né, ali, bem próximo ali, a BR-230, onde está, estou apontando aqui, imagina só você falar assim, ah, em um ambiente como esse, eu tenho muita vontade de ter uma chacra, um largo desse aqui, para viver com a minha família, imagina você no sul, planejando para vir para o Nordeste, e de repente, você consegue comprar um ambiente como esse, começa a plantar frutas, e etc., aí, tudo que você quiser, aqui na nossa região, é riquíssimo disso, de chacra, de sítio, então, e hoje, para o seu dia dos pais, eu estou mostrando, bem de perto, para que você mate sua saudade, com certeza, muitos têm o desejo de estar em um ambiente como esse aqui, passando o dia com seu pai, enfim, com sua família, feito que é o dia dos pais, fica com sua família, fazendo aquele churrasquinho, né, que todo mundo gosta, ou pescar aquele peixinho, que aqui também tem peixes, e levar até a sua casa, e lá fazer aquele pirão de peixe, que é uma maravilha, quem é que não gosta de um pirão de peixe, e hoje o dia dos pais, aí, com certeza, vai ser, ou ia ser, aquela festa, pois é, então, esse é mais um vídeo, gente, deixa aquele like aí, se puder deixar, se você não for inscrito no canal, e gostar desse conteúdo, peço que se inscreva aí, você está me dando aquela força, para que esse canal chegue até a monetização, eu conto com vocês, primeiramente, Deus, a segunda vontade de vocês, agradeço de coração aí, por todos os inscritos que estão chegando, que já está aqui na plataforma, no meu canal, Hinaldo Santos, e até o próximo vídeo, viu, a todos vocês, meus parabéns mundialmente, a todos os pais, um abraço.